Maldino aqui aí pessoal, os dois puxando ao mesmo tempo conjugado na mesma chaminé o massinho tá saindo de lado aqui é porque eu não chumbei a chapa, tá vendo? mas olha pra vocês verem aqui o mais importante como tá puxando e a churrasqueira também puxando ao mesmo tempo se eu abrir a gaveta aqui nada o Ronaldo até tá com problema lá na gavetinha dele né Ronaldo? aí olha pra você ver fogo aqui depois vai ter mais fumaça subindo, nada olha o fogo aqui no fogão tá lambendo pra lá e se eu posso fazer isso aqui vou deixar minha gaveta de cinza levar minha mão lá dentro meu braço tá vendo? não causa problema nenhum não aquece olha pra você ver tá só empoeirado aqui falta limpar então gaveta de cinza não interfere no forno fazer voltar perder aquecimento no forno voltar fumaça no forno olha pra você ver aí a gaveta de cinza perfeitinha aí e o fogo lá lambendo lá olha lá pra você ver aonde que esse fogo tá indo ó ele vai, curva e passa aqui só que com a gaveta de cinza tá mais baixo o fogo não gosta de descer ah, se puder se tiver jeito de ver aqui eu ainda vou comprar uma câmera pessoal aquela câmera que tem uma manguei e vou tentar filmar por dentro só uma hora tô pensando em queimar a ponta mas eu vou acho que tem umas que suporta a temperatura e eu vou fazer isso quem sabe dá certo né parece como eu mostrar a chaminé a vocês lá mas eu vou tá na hora de eu ir embora e o fogo tá aqui lambendo que é uma maravilha aí pessoal como que a lenha molhada produz fumaça olha nela só que tá levando a fumaça junto olha que bacana tá vendo essa lenha tá molhada choveu eu peguei umas madeira onda aqui molhada mas olha pra vocês verem como que a fumaça como que produz a fumaça só que ela não volta né como que tá puxando ela pra dentro tá puxando tá vendo tanto o fogo vai como ela se o fogão não tivesse bom não tivesse sido feita a rampinha aí os processos lá a chaminé alta olha lá que bacana olha churrasqueira continua puxando e não tivesse feito o processo aqui direitinho estaria nesse momento agora recuando voltando essa fumaça pra trás entendeu então não tá aí olha pra vocês verem pode ver tá lambendo tudo pra dentro consigo colocar e a gavetinha tá aqui não tá vazando fumaça na minha gavetinha olha e os temores que falam não tá e o forno já tá pré-aquecido aqui também pré não é muito quente só que não tem nada aqui pra me assar hoje vamos fazer um assado mesmo aí olha aí pessoal tá vendo tá puxando tá em pezinho o fogo ao mesmo tempo e na mesma chaminé tá vendo e eu tenho uma garganta lá acima vai ouvindo os barulhos da semente de eucalipto caindo lá tá vendo eu não vou chegar ali muito por dentro olha lá pessoal ainda tá pendurada minha lâmpada furei lá pra mim colocar a proteção dela tá aqui a proteção dela aqui tá até secando aqui deixei secando aqui bati um spray alta temperatura nele quem não viu tem vídeo meu aí tá só pra proteger o bocal ali não tanta lâmpada e olha aí pra vocês aí aqui eu já perfurei o lugar aqui do suporte pra me usar as barras de inox aqui eu vou usar as barrinhas de inox tá vendo e o cliente vai ter a opção também do giragril por isso que vai ficar aqui a tomada aqui tá vendo vai ter a tomada aqui e o apagador bem coladinho aqui tá vendo sempre pro cabo do giragril ficar bem no cantinho e não ficar exposto pra lá a bancada aqui ó já deixei o suporte pra chumbar no dia da pedra pra hora que chegar que se precisar de alguma regulagem né não gosto de chumbar antes deixa aqui tá vendo o daqui eu vou cortar ainda pra colocar aonde é a pia vai ter a bancada molhada aqui a seca tem um vídeo aí pra quem não assistiu o vídeo tem um vídeo ensinando a marcar essa bancada tá aqui é o local do fogão aqui é o local do fogão e vai ser iluminado aqui já furei ali também pra pôr o bocal já furei aqui também né e olha aqui pessoal olha treteou aqui um pouquinho de fumaça porque eu não chumbei mas eu vou chumar isso aí eu só faço no dia do granito ó o bolo tá muito quente gente muito quente aí ó minha churrasqueira tá aqui ó puxando do mesmo jeito né e o fogão aqui também do mesmo jeito ó aí ó muitos falam que não puxa ao mesmo tempo né maravilha então é isso aí pessoal peço a vocês aí que vai curtindo aí deixando seu like comentário surgir dúvida eu vou fazer o vídeo ainda tô devendo mas eu vou pagar que é o vídeo é o vídeo comigo no quadro lá explicando sobre as gargantas né fazendo desenho que a maioria aí preferiu que faz o desenho né aí o desenho a gente coloca as medidas direitinho né ah esqueci e aqui tá adiantado também a paredinha aqui com os dois nichos aqui é onde vai a geladeira vai a pedra grande aqui por cima tem vídeo também dessa área aqui tá do nicho tá vendo aqui eu fiz esse processo com o tijolinho o acabamento em colonial com o tijolinho canto cu aí vai ter o vai ter aqui agora a pedrinha vai ter dois duas iluminação agora que era uma só só que já dividiu ela né então vai um aqui outro ali embaixo aqui a mesma coisa ó vai um ali embaixo outro em cima tem aqui outro colonial mesma forma mesmo tamanho a divisória aqui ó tá vendo a divisória e vai uma pedra um granito aqui também eu pedi o cliente o cara da marmoraria pra virar ela aqui só cinco centímetros né então é isso aí ó eu agradeço a todos aí compartilhar gostar né quem não gostar deixa o joinha pra baixo né mas aí ó tá puxando que é uma maravilha aqui fico com Deus então tá todo mundo aí pá vai virem 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 e virem